Mais um lindo automóvel com baixíssima quilometragem que acabou de chegar, hein? Agora, uma linda Nissan Kicks 1.6 automática, para quem não conhece, ela tem o câmbio CVT do ano 2018 com uma quilometragem de apenas 39 mil quilômetros rodado. É isso mesmo, é um carro super completo, câmbio macio, boa autonomia, tecnologia de ponta a ponta, eu indico, hein? Se você está querendo comprar um automóvel e você está com muita dúvida, esse carro aqui vai fazer a diferença no seu dia a dia, quando se for viajar, beleza? E ele se destaca, né? Principalmente o item de conforto, que tem os freios ABS, alarma antifurto, assistente de rampa, desembaçador de vidro traseiro, repetidores laterais das luzes da direção, faróis de neblina, controle de tração, encosto de cabeça para todos os ocupantes do automóvel, câmera traseira para manobras que fica na central, kit multimídia, tem os airbags, isofix, né? Para fixação na cadeia infantil, travamento central, limpador e lavador do vidro traseiro e os faróis com refletores duplos, com o controle de estabilidade, é muito, e tem que ter esse carro, hein? E para você ficar ainda mais motivado para comprar esse carro comigo, tem um ar-condicionado, um ar-quente, banco do motorista com ajuste de altura, ajuste do volante em altura também, ajuste elétrico dos retrovisores, rodas de liga leve, inclusive do ar 17, banco traseiro rebatível, luz no porta-malas, olha só, chave presencial, seriga o automóvel de start-stop, só no botãozinho, imagina que você vai ficar muito chique nesse carro. Câmbio do carro, excelente, comando interno da tampa do combustível, comando interno da porta-malas, banco traseiro bipartido, é isso aí, o rádio, a MFM, que é a central kit multimídia, com o sistema do GPS, tem o CD player, tem a conexão Bluetooth, contageiros, leitor de cartão de memória, USB, olha que bonito, né? O sistema interno do automóvel, a multimídia do carro ficou linda, o acabamento do carro ficou maravilhoso, é um carro que eu vou falar para você, hein? Nas palavras que eu estou falando para você aqui, você já está vendo que estou motivado para você, ô Daniel, gostei, eu quero, eu quero, eu quero, vou até a sua loja, vem para cá, estamos aqui na Rua Tijico Preto, número 734, barra Tatuapé, São Paulo, para quem não conhece, sete minutinhos andando do metrô Tatuapé até a nossa loja, que se chama 4F Motors, e para você que não me conhece, prazer, eu sou o Daniel, convido você para vir até a loja, tomar o café, e fazer um test drive nesse lindo carro, sem compromisso, para ver se você vai gostar, beleza? No final do vídeo tem um telefone fixo, ou mesmo tem um WhatsApp, deixa o like, segue a nossa página aí, valeu!